Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Matheus Games e dessa vez pessoal Trazendo pra vocês mais um vídeo de Among Us E galera, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber mais notificações E compartilhe o... Compartilhe o sininho pra... Pra... Pera aí galera E compartilhe o vídeo com seus amigos Não pode falar, não pode falar Tá galera É, eu tô aqui com o Mansur Eu tô aqui com o Mansur Fala aí Mansur Fala aí Thiago Fala aí Thiago E eu tô aqui com o Matheus Tá Deixa eu só aumentar aqui né Eu era impostor Quer dizer, ele é o impostor Vamos lá pra Navegation Que lá tem Lá na DM tem Tem na elétrica, enfermaria Acho que é scan É scan Galera, tem scan No botão do jeito Eu disse que ele fica onde Thiago Botão de emergência Ele não tá Não é o branco, galera Não é o branco Ele fez lixo Me segue Me segue, me segue, me segue Não tá velho Eu tenho scan, eu tenho scan Galera, eu tenho scan Galera, eu já terminei todas as minhas testes E a gente fez pouca teste Pera aí galera Deixa eu ver se tá pegando tudo aqui Morri galera, morri Morri, morri Eu não posso falar Não pode falar Fala Não pode falar É a Marilu Como é? Escreve no chat dos mortos Eu não falo Vamos lá É a Marilu Escreve no chat Não Vê quem que é Já sei Eu não vou falar É a Marilu Ih Botaram o Thiago Agora o cabelo do CH É Pera aí galera Pronto Alguém botou em mim? Foi Botaram dois Eita galera A câmera caiu Eita Não sei Eu tenho texte pra comprovar Olha Eu vou te amparar Pra uma hora de deixar uma página Hein Agora eu vou sair da nave Só pra dar uma olhada aqui Só pra dar uma olhada aqui Se o Thanos tá aqui O Thanos não tá aqui galera É a Marilu É a Marilu Ela me matou A Marilu me matou Nossa Ela me matou no mesmo lugar É Eu sei É a Marilu O Thiago ouviu Não podia falar Caraca Você já comeu dois Eu queria um Globo Não imagina Você já comeu dois Ô Júlia Eu quero um O Thiago foi O Thiago foi O Thiago foi 10 para o melhor Eu falei Thiago Eu falei Thiago Eu falei Thiago Segui aqui O impostor Né Cadê ela Tá aqui ó O lugar que eu vou Onde é que você morreu Ah não Nossa Vai Vai preto Sua salvação Vai Salvação Vai Vai Perto o botão Aperta o botão preto Perto o botão Nossa Boa preto Salvação do dia Salvação Foi Preto Nossa mano Boa preto Amarelo Eu vi Isso preto Isso O amarelo Não é o Preto Confia Nossa Mano Não Não tinha mais de ovo Eu te peguei de maracujá Nossa É melhor comer isso daqui Tá Tá Segui marinho Gente Tá bom Bora sair Agora eu vou sair daqui Que o Thiago Eu já criei Já criei O nome da sala é E 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 Galera Eu deitei aqui Porque eu tô com aqui Espicóle Agora Já tá todo mundo no meu Tico E Foi você Já criou Não Eu vou ficar aqui Tá bom Tá bom Então me joco com a gente Não Eu vou ficar aqui Pai Então me joco com a gente Eu Fico aí Eu Tá bom Vou entrar aí Que aí que são GH Tá Ai galera Tô muito bom Depois sou eu Tá Barbosa Eu Já sei Mas tá Caraca Não 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 Eu nunca Tenho nada É o Pedro Perfeito Não é Calma aí galera Prova Eu até mostrava Pra provar que não sou eu Aí pronto Calma Eu vou ensinar Pra lá no lixo Eu tenho o lixo Aqui Eu tenho o meteoro Tem o meteoro Galera Eu tenho o teste Pra provar do lixo Tem duas do lixo Galera Eu tenho o meteoro Não tem teste Pra provar Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho até umas testes Mas não tenho nenhuma Que dá pra provar Eu tenho Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Me segue Calma aí Eu tô Calma Ah Ah não Me trancaram na enfermaria Pelo menos eu tô sozinha Não Pera É o Thiago É o Thiago Ele ficou parado Na hora da sabotagem Não sou eu Eu mostro o Telo Eu mostro o Telo Eu mostro Então Então Matheus Eu Eu Se você quiser Você vai Eu mostro Então Eu Espai 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 Ah Vou ter no Thiago Não Olha aqui Mate 10 Que eu Não sou eu Se o Thiago Mostrou a tela E o Mansu Falou que trancaram ele dentro Você é o único que não tem prova O que? Olha a tela Olha a tela Olha o Thiago Olha a tela Então É o É você Não sou eu Aqui ó Pera Não pode mostrar a tela Mas eu tenho Mas eu tenho um lixo Pra provar Ok Me segue Me segue Todo mundo me segue Todo mundo me segue Todo mundo me segue Me segue Me segue Me segue Que ó Não sou eu Não sou eu Cadê o Thiago É verdade Não é ele Tá é Bora ficar Bora Vamos jogar em cá Vamos Tem o celular Aí se você matar Vai andar na frente Todo mundo Tem o celular de mamãe Vem Tico Vem Tico Vem Pedro Tô aqui Vai Vai Desce Calma Deixa eu acabar o vídeo Aí eu te doutar Ah não Tem que ser Tá quase acabando O vídeo É só essa partida Oi Tchau Galera Não vai perder mais grava Não foi? Ai Pisei no fim Foi Foi Deixa aqui Comigo Eu vou ver se o impostor Eu vou ver se o impostor me mata Pronto galera Aqui Acabou minhas tasks Todo mundo faz Termina as tasks Pra E galera do céu Todo mundo tem Deixa acabar o vídeo Tá acabando Bora no Tchau Bora nesse Tchau galera Da dislike Bora no Bora no Bora no marrom Bora no marrom Manuela Manuela Tá bora na Manuela Ai meu Deus Me dá Galera me desculpe por isso Mas tem uma menina muito chata aqui Que chama Júlia É o Matheus É o Matheus Não era? Monte É É o É o É o É o marrom É o marrom Já vou Ficar aqui pra apertar o botão Eu também Tchau Que chá O que? Então Se não for marrom Eu perco Não é É o marrom É o marrom É Se não for marrom Eu perco Peraí galera Ah não Deixa Bora no marrom Vai no marrom Vai no marrom Vai no marrom Vamos jogando em cal Em cal É Jogando em equipe Vitão Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quer dizer Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber mais notificações Compartilha o vídeo Com seus amigos E Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Fui Tchau Tchau